Olá pessoal, hoje nós vamos tratar dos adjetivos de primeira classe e vamos falar também dos adjuntos adverbiais de companhia e de meio. Antes, porém, eu quero retomar um pouquinho a segunda declinação quando nós falamos que elas podem terminar no nominativo singular de quatro maneiras diferentes. As palavras terminadas em er tem o vocativo singular igual ao nominativo e as palavras também terminadas em ir, o vocativo igual ao nominativo. E lembram que elas podiam terminar também em um. As palavras terminadas em um da segunda declinação, elas são chamadas neutras, isto é, no latim nós temos três gêneros, o masculino, o feminino e o neutro. Em português nós apenas temos masculino ou feminino. No latim temos o neutro. Como é que o aluno vai saber se a palavra é neutro ou não? Se ela terminar em um no nominativo, significa que a palavra é neutra. Às vezes os dicionários mostram um nzinho na frente da palavra para dizer que é neutra. Mas na segunda declinação basta o aluno perceber, terminou em um, é neutra. E os neutros seguem fielmente a segunda declinação com exceção de três casos que são o nominativos, que são o nominativo, o acusativo e o vocativo, que vão ser iguaizinhos. Então na palavra vinho que nós vimos, o nominativo será vino, o acusativo igual, vino, e o vocativo também vino. No plural, a terminação é em a, então no nominativo plural, termina em a nesses três casos. Vina no nominativo, vina no acusativo e vina no vocativo. Então basta o aluno observar se a palavra terminou em um, significa que ela é neutra, então segue a declinação, a segunda declinação, lembrando que tem três casos iguais no singular e três casos iguais no plural. Podemos ver isso melhor também no fórum Tira Dúvidas e também está bem explícito lá no nosso e-book. Os adjetivos, eu disse adjetivos de primeira classe, por quê? Os adjetivos concordam com o substantivo a que ele se refere. Observe, se eu digo homem, bom, mulher, boa, menino, bom, masculino, menina, feminino, bom, tem que ir para o feminino, menina, boa. E também concordam em número, gênero e número com o substantivo que se refere. Então o adjetivo, ele tem direito de passear entre a primeira e a segunda declinações. Por isso é que nós chamamos de adjetivos de primeira classe. Atentos a isso. Então eu tenho o adjetivo, por exemplo, o adjetivo bom, então bônus, eu vou utilizar para o masculino. Homem bom, vinho bom, etc. Para o masculino. Para o feminino, eu utilizarei a forma bônus. Então bônus para o masculino. Bônus para o feminino. E bônus para o neutro. Bônus. Observe, então, que eu tenho as três formas do adjetivo. Bônus para o feminino, ele segue fielmente a segunda declinação. Então segue segunda declinação. Bônus segue fielmente a primeira declinação. Que é para o feminino. Primeira declinação. E bônus segue fielmente a declinação do neutro da segunda declinação. Segunda declinação, neutro. Os dicionários apresentam dessa forma. Lembram que lá na primeira declinação ele vai apresentar luna, tracinho, ae, dominus, tracinho, i. Para indicar, quando o dicionário indica, e também eu nos vocabulários que passarei para vocês, vou indicar dessa forma. Então o adjetivo bônus aparece assim no dicionário. Bônus, tracinho, a, tracinho, um. Bônus, bona, bonum. Igual a bom. Significa bom. O bom vai fazer a concordância. Se for masculino, será bônus. Se for feminino, será bona. Se for neutro, bonum. Se for masculino, segue a segunda declinação. Se for feminino, segue a primeira declinação. Se for neutro, segue o neutro da segunda declinação. Então, se eu quero dizer a frase menino bom. Você tem menino. Ora, menino é masculino. Menino está no singular. E se eu quero dizer o menino bom fez tal coisa, esse menino bom é o sujeito, então eu vou escrever tanto o menino quanto o bom. Não era essa a intenção. Então eu vou escrever no latim puer, forma do nome nativo menino, forma do nome nativo bom no masculino. Puer bonos, quer dizer, o menino bom. Se eu quero dizer do menino bom, este livro é do menino bom, ou do bom menino, eu vou dizer pueri, função de adjunto, pueri, bone. É para o menino bom, este livro é para o menino, puero, bono. Observe, está no dativo, tanto o menino quanto o bom, os dois para o dativo. Então, eu estou dizendo que o adjetivo vai concordar em gênero e número com o substantivo que ele se refere. Se eu quero dizer boa menina, para não dizer menina boa, eu vou dizer puela, que significa menina, no nome nativo, puela, bona. Por que o bona desta forma? Porque puela é feminino, menina é feminino. Menina está no singular, então tem que ir para o nome nativo singular, tanto o puela quanto o bona. Por isso, ele está dessa forma. E segue a primeira declinação. Para o neutro, se eu quero dizer, então, vinho bom, nessa época de inverno é magnífico, né? Vinho bom, vinho bom. Ora, se o vinho é neutro, o bom tem que ser neutro. Vinho bom, e essas três formas aqui no singular. E tenho as formas aqui também no plural. Então, no plural, seria meninos bons. Na função de sujeito, vai seguir ali fielmente a segunda declinação. Então, o nome nativo plural da segunda declinação termina em ir. Então, seria aqui, pueri, boni. Pueri, boni. Os meninos bons. Dos meninos bons. Dos meninos bons, o caso que traduz é o caso genitivo. Está no plural. Dos meninos bons. Então, puerorum, puerorum, bonorum. Tanto um quanto o outro, os dois para o genitivo plural. No dativo plural, ficaria pueris, bones, para os bons meninos. No ablativo plural, pueris, bones. Pueris, bones. A diferença é que o adjetivo vai sempre acompanhar o substantivo e vai concordar com ele. Na primeira declinação, ele vai seguir a primeira declinação. Tanto o substantivo quanto o adjetivo. No caso de boa menina, puela bona. Puela bona. Forma do nome nativo. Agora, observe que o bom passa a acompanhar a segunda, a primeira declinação. Então, o genitivo vai ficar puele, bone, no singular. No plural, puele, nome nativo, plural, primeira declinação, bone. No genitivo, puele, aliás, puelorum, genitivo plural da primeira declinação, bonorum. E assim, o neutro também vai fazer a concordância. Lembre-se que eu acabei de falar que o neutro tem três casos iguais no nome nativo, no vocativo e no acusativo. Então, se eu quero dizer vinho bom, no nome nativo, ou vinho bom, tal coisa. No genitivo ficaria vinho bom, no dativo ficaria vinho bom, no acusativo ficaria igual ao nome nativo, vinho bom, no vocativo vinho bom, no ablativo vinho bom. No plural, no nome nativo, vinho bom. No nominativo, vinho bom. Vinho bom, vinho bom, vinho bom. Os vinhos bons, vinho bom. Genitivo, vinho bom, vinho bom, vinho bom. Acusativo plural igual vina, bona. Vocativo plural vina, bona. Só lembrar que tem esses três casos. Eu posso ter um substantivo que seja da primeira declinação e que seja masculino. O adjetivo tem que ser masculino. Lembrem-se da forma. Vamos supor, eu tenho a palavra agricultor, no latim, agricola. Olha, eu sei que pelo meu vocabulário, que agricultor pertence à primeira declinação, porque termina em A e porque o genitivo singular termina em A. E, portanto, agricultor é da primeira declinação. Mas agricultor é masculino. Se eu quero dizer que o agricultor é aplicado, dedicado, aplicado, eu quero dizer agricultor aplicado. O aplicar, a forma do aplicado, vai apresentar desse jeito no vocabulário. Cedulus, cedula, cedulum. Cedulus, cedula, cedulum. Bônus, bona, bônus. Eu vou usar cedulus para o masculino, cedula para o feminino e cedulum para o neutro. Quem que é aplicado? É o agricultor, agricultor masculino. Então, eu sou obrigado a utilizar esta forma. Então, agrícola, cedulus. Agricultor é da primeira declinação, segue fielmente a primeira declinação, só que cedulus eu vou usar para o masculino e vai seguir a segunda declinação. Então, eu misturo ali. Se eu for declinar, então, agricultor cedulus, agricultor aplicado, no nome nativo vai ser esta forma. Primeira declinação, segunda declinação. No genitivo ficaria agricole, cedu, li. Ó, genitivo da primeira declinação, genitivo da segunda declinação. No dativo ficaria agricole, cedulo. Primeira, segunda declinação. No vocativo ficaria agricola, cedu, li. Cedu, li. No ablativo, agricola, cedulo. No plural, no nome nativo plural, agricole, ceduli, com i. No genitivo plural, agricolarum, cedulorum. Percebem, então? E aí, em todos os casos, ele segue fielmente. O adjetivo acompanha o gênero, portanto, o masculino. Você tem outra palavra, por exemplo, poeta. Poeta, ó, pertence à primeira declinação, poeta. Poeta culto. Poeta doctus. A forma do doctus aparecerá dessa forma. Doctus, docta, doctum. Poeta é masculino, por isso doctus será masculino e segue a segunda declinação. O adjetivo vai concordar sempre com o substantivo. Tem sugestões também de exercícios, para que vocês treinem. Também no e-book, bastantes sugestões. E nas aulas, durante as unidades, estamos exemplificando aí com uma série de exercícios. Muito bem. Então, lembrar que os adjetivos concordam em gênero e número, que são chamados de adjetivos de primeira classe, porque tem o direito de dar uma passeadinha entre a primeira e a segunda declinação, de acordo com o substantivo que ele se refere. Na frase, para você traduzir, você vai observar, o adjetivo tal está concordando com qual gênero, ou com quem é o sujeito, com quem que ele concorda, para ele ir para o mesmo caso. Pois bem, esses são chamados de adjetivos de segunda classe, terceira e quartas declinações. Também tem os adjetivos, que são chamados de adjetivos de segunda classe. Muito bem. Então, o nosso próximo passo são os adjuntos adverbiais, que eu falei, lembram lá dos seis casos, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo e ablativo. Que o ablativo serve para traduzir a maioria dos adjuntos adverbiais. Lembro-me de ter dado um exemplo para vocês de adjunto adverbial de tempo ou de lugar, mostrado que ele traduz-se com o caso ablativo. O ablativo serve para traduzir a maioria dos adjuntos adverbiais. Nessa disciplina, nós vamos até o adjunto adverbial de instrumento, ou seja, apenas o de companhia e de instrumento ou de meio. O adjunto adverbial de companhia, ele indica a pessoa, o animal e uma coisa, um objeto, juntamente com a qual você faz alguma ação. Exemplo, eu passeio com a minha família. Adjunto adverbial de companhia. Minha família é o adjunto adverbial de companhia, quer dizer, são os companheiros de eu, de passeio. Eu jantei com o meu amigo, esse meu amigo é um adjunto adverbial de companhia. Eu fiz o trabalho com a Maria. A Maria foi minha companheira de fazer o trabalho. Então ele indica a companhia. Mas eu também posso dizer, ontem eu fui à praça com o meu cachorro. Passeio com o meu cachorro, ando com o meu cachorro. Cachorro é um animal. E pode ainda ser um objeto. Eu viajei com as minhas malas. Malas, adjunto adverbial de companhia. O adjunto adverbial de companhia traduz-se com o caso ablativo, não podemos esquecer disso, antecedido da preposição com. Então, ao dizer, eu passeio com a minha família, eu uso a preposição com. No latim, eu também vou usar essa preposição com, quando indicar companhia. E a preposição com em latim é desta forma, com. Então, se eu quero dizer, vou trocar aí só para usar também já o adjetivo, eu passeio com minha filha. Eu tenho a frase, eu passeio com a minha filha. Se eu pedisse para localizar aqui, o adjunto adverbial de companhia é o termo minha filha. Quem é o sujeito? O sujeito sou eu, eu que passeio. O verbo passear está no presente do indicativo e está na primeira pessoa do singular. Nós vimos lá no modelo do verbo, no presente do indicativo, então eu posso usar o pronome ou não. Ego, âmbulo. Eu ando. Lembra lá do verbo louvar? Ego, laudo. Então, âmbulo. Porque a forma do verbo andar ou passear é ambulare. Daí, então, o termo ambulante, ambulância, etc. Vem de ambulare, que significa andar, passear. É, âmbulo, cum. A preposição você traduz por cum. Com. O minha, observe que o minha, na língua portuguesa, segundo a gramática, ele é um pronome possessivo. Meu, minha, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vós. Então, o minha é um pronome possessivo que está exercendo a função de pronome adjetivo. Ele está adjetivando filha. Aí ele apresenta nas formas do adjetivo. Assim no vocabulário. Meus. Mea. Meum. Meus eu vou usar para o masculino, o mea para o feminino e o meum para o neutro. Filha é feminino. Então, obrigatoriamente, eu tenho que usar o minha como feminino. Então, eu vou usar mea aqui. Vai para o caso ablativo. O ablativo termina em a. Então, é guambulo cum. Mea. Filha. Ó. Ablativo, singular, primeira, declinação, ablativo, singular, primeira, declinação. Pois bem. Então, a junta de verbal de companhia traduz com o caso ablativo antecedido da preposição cum. Na língua portuguesa, nós usamos essa preposição com, nem sempre indicando companhia. Por exemplo, se eu digo, eu como com garfo e faca. A Maria limpou a casa com a vassoura. Ora, vassoura não é adjunta de verbal de companhia. O que é vassoura? Vassoura é um instrumento que a Maria usou para varrer a casa. A vassoura não é companheira dela. Eu fiz o trabalho para o professor com caneta. Ora, caneta também não é companhia, mas é instrumento. Assim como eu posso dizer, o agricultor carpiou a sua roça com uma enxada grande. Ó, com uma enxada grande não é companhia, é o instrumento que ele utilizou. Na língua portuguesa, nós usamos a preposição com, indicando instrumento ou indicando companhia. Pois bem, o adjunto adverbial de instrumento ou de meio indica também o animal, a pessoa ou a coisa, por meio da qual a criatura faz alguma ação, como com garfo e faca. Está indicando o instrumento, o meio com o qual faço a ação. Então, a frase vai ser traduzida para o latim sem a preposição com. Ó, adjunto adverbial de companhia, traduz com o caso ablativo antecedido da preposição com. Adjunto adverbial de instrumento ou de meio, traduz-se com o caso ablativo sem a preposição com. Então, se eu tenho, tem que ficar escolhendo as palavras porque tem que ser da primeira e segunda declinação. Se eu digo, o homem preparou a terra com arado. Arado é o adjunto adverbial de instrumento ou de meio, é o meio que ele usou para lavrar a terra. Homem, sujeito da oração, homem, pertence à segunda declinação e está no singular. Então, ele vai para o nominativo singular da segunda declinação. Preparou, o verbo é preparar, está no pretérito perfeito do indicativo, lembram lá a terminação, avite, ele preparou. Então, vire para avite. Verbo preparar, terceira pessoa do singular no pretérito perfeito do indicativo. Se pergunta de novo para o verbo, quem prepara, prepara alguma coisa. O verbo preparar é transitivo direto. Preparou o quê? A terra. Terra é objeto direto, tem que ir para o caso dativo, desculpe, para o caso acusativo, está no singular, pertence à primeira declinação. Então, para avite, terra, acusativo, singular da primeira declinação. Então, terrão, com o arado, eu já sei que arado é o adjunto adverbial de instrumento ou de meio, que se traduz com o caso ablativo sem a preposição. A palavra aratrum é neutra. Então, o ablativo singular, neutro, aratrum. Não, ablativo, não se usa a preposição com no adjunto adverbial de instrumento ou de meio. E então, nós concluímos a nossa disciplina exatamente com isso, até os adjuntos, depois outros veremos na sequência. Agradeço a todos, espero que tenham aproveitado aí bastante a disciplina e esperamos nos ver ainda aí no próximo ano, talvez. Muito obrigado a todos. Agradeço a todos.